Olá! Pelo Twitter, o presidente Lula anunciou a retomada do PAC. No post, ele reforçou que vai fazer investimentos em obras em todo o país, em diálogo com os governadores e compromisso com o desenvolvimento sustentável. O ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, participou esta manhã do evento 80 Anos da CLT e o Futuro do Direito Sindical, promovido pelo Instituto dos Advogados Brasileiros. O ministro falou sobre previdência e trabalho no sindicalismo. Cerca de 125 mil carros foram vendidos com desconto por meio do incentivo do governo federal para o setor automotivo. De acordo com o governo, a última semana de junho foi o período com maior venda de veículos leves dos últimos 10 anos. Acho que o programa salvou o emprego, impulsionou a indústria, facilitou a população com imposto menor a poder adquirir. O carro é um instrumento de trabalho também para muita gente e ajudou uma indústria que é com uma cadeia produtiva longa e fundamental. Lei Paulo Gustavo O prazo para os municípios brasileiros cadastrarem os planos de ação para recebimento dos recursos da lei termina amanhã, dia 11. E hoje, o Ministério da Cultura faz um plantão até às 8 da noite para auxiliar gestores municipais a incluírem os planos na plataforma TransfereGov. O cadastramento é um pré-requisito para o recebimento dos recursos. Mais informações você encontra no site do Ministério da Cultura. E o Ponto Gov de hoje fica por aqui e sigam com a gente nas redes sociais.